Não sabia mesmo que curso é que seguir, li o plano do Centro, o programa, e disse isto é o ideal para mim, porque sempre adorei a organização de eventos, tudo o que é parte do contato com o público, línguas, portanto, e viagens também. Eu conheci o Centro através da internet, estava um bocadinho desorientada, não sabia exatamente que curso é que eu ia seguir, portanto, decidi já ver através da Universidade de Santiago, da página web, através daí é que conheci o Centro. Visitei a escola só no dia em que fiz as provas de acesso, estava mesmo decidida a vir para cá e impressionou-me as instalações, o programa já conhecia, mas continuou com as explicações que me deram também cá na escola, também continuei a gostar do programa e acho que foi as coisas que mais me impactaram de cá e que me fizeram decidir vir para cá. Este ano vou para a Inglaterra, queria pôr em prática o meu inglês, sabia que este ano gostava de ir para o estrangeiro, principalmente praticar o inglês, portanto vou para a Inglaterra. Foi essa a minha decisão e tive sorte que a escola geriu-me muito bem no estágio, vou para o sítio onde eu queria e estou contente. Estou a um passo, estou a uma hora e meia de casa, as comunicações são boas, portanto eu vou todos os fins de semana à casa, não há problema.